Música Cara, não, sinceramente, a fotografia tá ficando muito legal, a gente conseguiu umas locações bem legais, né? Umas parcerias legais aí que o Murilo conseguiu desenvolver ao longo do tempo E a gente conseguiu uns locais bem legais pra tá gravando Por exemplo, aqui a gente tá se preparando pra gravar a cena 2 e a cena 3 Que é aqui dentro do hotel e tal E a gente gravou hoje mais cedo, a gente gravou aqui na Praia de Copacabana, né? O caçadão de Copacabana a gente gravou dentro de um quiosque lá Ficou super legal, a fotografia ficou incrível Na verdade a gente priorizou, uma das lentes que a gente priorizou foi a 1805, né? Por diversos fatores, a nitidez dela, o fato dela ser f4 independente do zoom Ela é uma lente também que tem uma estabilidade muito boa, entendeu? Ela tem uma estabilidade realmente muito boa E ela é Sony, tá? Pra deixar claro Sony patrocina a gente, olha aqui, vou botar aqui, é Sony Por favor, bota aí pra não dizer que a gente tá mentindo E realmente ela é uma lente muito boa, cara, em diversos fatores E um dos que nos chamam bastante atenção é a nitidez dela E é pelo fato dela ser f4 A gente também tá usando a 50 minutos 1.8 Que é uma lente clara também E priorizamos também aqui as câmeras da Sony Tá aqui, ó As alfas da Sony também Que são câmeras extraordinárias que não tem nem comentário, né? Hoje o dia foi maravilhoso Contando com uma equipe de dançarinos, coreógrafos, atores Fazendo parte aí da equipe Juntamente com a galera da Gpixel Fazendo a produção desse videoclipe maravilhoso de Pode Ficar E gostaria de agradecer a todo mundo que veio hoje Participou da gravação do videoclipe E a mensagem de hoje, das cenas de hoje É justamente mostrar, né? Que depois de uma traição Você não deve entrar em depressão Não deve ficar triste Você, em primeiro lugar, tem que se amar Se você não se amar Esse relacionamento não vai dar certo Mostrar também que a mulher é traída Ela não deve ficar em casa Se achando culpada de não ser boa De não ser bonita Ao invés disso, ela tem que se arrumar Se amar, sair, curtir a vida Porque é isso que o clipe quer passar A questão do empoderamento feminino Das gays, das trans, das lésbicas Travestis e drag queens Primeiro que foi um grande desafio, né? Porque eu tive que fazer a coreografia em dois dias Né? Então, é uma agilidade, rapidez Você tem que pensar no que fazer Então, como eu já sabia da música Já tinha ouvido ela Eu quis brincar um pouquinho com esse lado funk, né? E usar um pouquinho da sensualidade Então, unindo esses dois elementos Eu consegui transformar numa ideia maravilhosa Que a gente pode fazer um resultado muito bonito Então, o meu personagem Ele foi definido pela própria Nikita Como o, abre aspas, boy trainer da Nikita E é dessa forma que ele age na trama O ator Murilo, que performa como Nikita Ele tinha me dito uma vez Que essa música foi inspirada em uma própria história de vida dele E eu creio que isso tem muito impacto no vídeo Quando a gente fala da gente, sabe? E pra mim foi uma baita responsabilidade Assumir esse papel Fiquei muito feliz com o convite Obrigado E foi tudo muito divertido Eu curti bastante toda a experiência Então, né? É muito do que acontece com a mulher, né? Na sociedade Porque Existe esse negócio de traição, né? A gente sabe disso Então, eu acho que a Nikita quis passar uma mensagem De força para as mulheres Que as mulheres são poderosas Que elas são fortes E que elas têm o lugar delas Elas merecem igualdade E é isso Olha, então Se você gosta de purpurina Se você gosta de glitz Se você gosta de romance Pegação Se você gosta de drag queen Se você gosta de funk Só vem assistir esse clipe Você vai adorar Tchau 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 Tchau